Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, e tem o seguinte texto. O Perfeito Amor Lança Fora o Temor Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe essa mensagem. Amor e Temor Para que nossa alma se expanda sem receio, através das realizações que o Senhor nos confia. Não basta o imperfeito amor que estipula salários de gratidão, ou que se isola na estufa do carinho particular, reclamando o entendimento alheio. É necessário. Rendamos culto ao perfeito amor que tudo ilumina e a todos se estende sem distinção. O imperfeito amor, procurando o gozo próprio no concurso dos outros, é quase sempre o egoísmo em disfarce brilhante, buscando a si mesmo, nas almas afins, para atormentá-las sob múltiplas formas de temor, quais sejam a exigência e o ciúme, a crueldade e o desespero, acabando ele próprio no inferno da amargura e da frustração. O perfeito amor, contudo, compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas. Que a felicidade não é a mesma para todos e que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos no degrau de luta que lhes é próprio. Para que te libertes assim das algemas do medo, não basta te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto. É indispensável saibas amar com abnegação e ternura, entre a esperança incansável e o serviço incessante pela vitória do bem, sob a tutela dos quais viverás sempre amado, segundo o amor equilibrado e perfeito, pela força divina que nos ergue triunfante dos abismos da sombra para os cimos da luz. Se você gostou dessa mensagem e ela de alguma forma tocou em seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.m.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice é o Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.